Chagas, a Secretaria Municipal de Saúde, informou através do boletim diário do coronavírus novas informações acerca dos casos confirmados, casos descartados, casos curados, enfim toda aquela gama de casos que nós mostramos todos os dias aqui no Balanço Geral. A novidade é que um grande número de exames chegou para sorriso, aumentando o número de casos descartados e também, infelizmente, o número de casos confirmados. Nós agora iremos acompanhar um comparativo de ontem e hoje. Ontem havia 213 casos confirmados, hoje já há 239, gerando aí um número ativo de 95 pessoas ainda com o vírus no seu organismo. O número de casos descartados também saltou de 431 para 468. O número de casos suspeitos, que era de 343, acabou reduzindo para 300 casos. Nós ainda temos o número de internados, que acabou aumentando, e também o número de pessoas acompanhadas. 46 pessoas que foram adicionadas a esse quadro, exemplificando que as pessoas estão recebendo o atendimento da Secretaria Municipal de Saúde e essas pessoas que estão em casa. Nós agora iremos acompanhar o que disse o Secretário Municipal de Saúde, Luiz Fábio Marquioro, durante a transmissão pelas redes sociais, falando dos casos do coronavírus aqui no município e também os casos no estado. Ontem nós recebemos 63 resultados de amostras, tudo num dia só. Isso quer dizer que esses casos não são todos de ontem, tá? São aí desde o dia 2 para cá, que vem atrasando a situação do laboratório central. O governo federal quebrou um contrato com o fornecedor das máquinas de fazer o exame no LACEN em Cuiabá. A empresa parou de fazer, agora estão fazendo tudo manual. Tudo manual. O que fazia mil e poucas amostras por dia, hoje tem a capacidade de 400. Então, nós tivemos ontem 26 testes e exames chegando positivos e mais vários descartados negativos, né? Então, nosso número de exame de RT-PCR subiu para 183 e os confirmados, então, são 239. Ontem nós não tivemos nenhum teste rápido positivo sendo registrado. Ontem não, nessas últimas 24 horas, né? Então, são 239 casos confirmados, 468 descartados. Dos 239, 142 já estão considerados curados, passaram pelo coronavírus. Temos 95 ativos. Estamos 95 ativos. Esse é o número que nós temos no boletim de hoje. O número de pessoas que estão esperando o resultado do exame são 300 pessoas. Estamos com 15 pessoas internadas. Seis estão em UTI e nove em enfermaria. É bom lembrar também, nesse quesito internados, que às vezes sai um número daqui, também não quer dizer que a pessoa recebeu alta. É que nós recebemos o exame e o exame diz que ele não está com coronavírus. Então, ele continua na UTI do hospital. Nesse caso, um hospital particular, veio um exame ontem, que não é coronavírus. Essa pessoa deixa de participar do nosso boletim. Ela não saiu da UTI. O problema dela apenas é outro. Segundo a Secretaria de Estado de Saúde, 5.086 pessoas têm diagnóstico confirmado de coronavírus durante essa pandemia no estado do Mato Grosso. Destes, 1.792 recuperados. 2.44 estão internados. São 108 em enfermaria e 136 em UTI. Há 163 pessoas morreram com a causa da Covid, com a causa do coronavírus, no estado do Mato Grosso. E ontem, claro, nós tivemos a notícia de que no Brasil nós ultrapassamos o número de 41 mil mortos pela Covid-19. 41 mil mortos no Brasil.